Uma rodada de muitos gols no Campeonato Brasileiro. A rede balançou 30 vezes em 7 jogos. Curitiba e Atlético fizeram o clássico paranaense. O Atlético na frente, gol de Kelly. O Curitiba empatou na cabeçada de Leonardo. Basílio tabelou com João Santos e fez um belo gol. Final Curitiba 2, Atlético Paranaense 1. O Atlético está em oitavo, Curitiba em décimo segundo.